Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma semana a gente junto por aqui, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, buscando ferramentas para nos tornarmos cada vez mais fortes, mais fortalecidos, para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Hoje eu estou com essa camiseta bonita aqui da Rede Wake Up, do meu grande amigo, Pastor Lucas Nunes. Pastor, tamo junto! Galera, procurem saber um pouco mais da Rede Wake Up, desse trabalho lindo que o Pastor Lucas Nunes tem desenvolvido lá em São Paulo e que tem abençoado tantas pessoas no Brasil inteiro. Bom, mas hoje eu vim aqui refletir com vocês a respeito de um assunto assim muito interessante que durante algumas semanas tem intrigado assim meu coração. Como ser constante? Cara, é muito comum a gente observar assim aquela galera jovem que em determinados momentos do ano estão assim, cara, cheio de Deus, parece uma bola de fogo ambulante, assim, parece que se chegarem perto delas a gente já consegue sentir o som do Senhor assim, mas tem momentos que elas estão como se fossem um iceberg, sabe gente? Um iceberg ambulante, de tão geladas, de tão frias, de tão distantes do Senhor. Por que que isso acontece? Por que que em alguns momentos nós estamos tão cheios de Deus, em outros momentos tão vazios do Senhor, tão distantes do Senhor? Aqui na minha igreja a gente mora numa cidade assim, turística. Eu não sei se vocês passam por isso também, mas é muito comum, nas épocas de inverno, né, que não tem tantas atividades na rua, a juventude está muito unida, sabe, cheia de Deus, e aí são muitos jovens que estão na igreja, os jovens adorando ao Senhor, mas quando chega no verão, meu irmão, parece que sai assim, abre a porteira, todo mundo sai correndo como um louco, vamos nos divertir, vamos acabar nossa vida agora, como se fosse o último verão da vida, e se distanciando do Senhor. E isso acontece nessa igreja? Na minha igreja isso é muito comum. Por que que a gente caminha nessa inconstância, sabe? Parece que a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, é um gráfico em que a gente sobe e desce, sobe e desce. Por que que isso acontece? Eu, obviamente, não vou ser assim presunçoso de vir aqui dizer pra vocês que eu descobri a fórmula que vai fazer todo mundo se tornar constante. Não. Mas eu queria pensar com vocês essa semana sobre alguns fatores que podem influenciar nesse processo de inconstância que todos nós vamos passar. Bom, o primeiro fator que eu queria falar com vocês, que eu acho que influencia muito, é pra onde nós temos olhado, ou pra quem nós temos olhado. Todos nós precisamos de ter referenciais, todos nós precisamos olhar para um alvo. Assim diz o apóstolo Paulo, quando ele traz pra igreja, gente, Filipe, que ele se esquece das coisas que ficaram para trás. E agora ele olha pro alvo, ele prossegue o alvo. Qual tem sido o nosso alvo? E o primeiro alvo que algumas pessoas estipulam para as suas vidas é a si mesmo. Começam a olhar pra si. E aí, sabe o que acontece com muitos jovens? Se acham fortes demais. Quando estão cheios de espíritos santos, cheios de Deus, eles começam a olhar pra si, começam a falar assim, cara, como eu tô cheio de Deus, como eu tô forte, cara, eu sou muito forte. E de repente, pá, veio uma queda. E aquela queda é o fator de desestímulo. E faz com que aquele jovem desanime. Porque ele começa a olhar pra si e entender que ele não tem capacidade. Ele começa a se auto-julgar. Mas eu não tenho valor, porque eu sou hipócrita, porque eu estou lá na frente da igreja, levanto as mãos, mas o Senhor conhece o meu coração. Cara, isso é real. Mas para de olhar pra si nesse sentido de auto-julgamento, porque isso não vai produzir em você uma estabilidade espiritual. Algumas pessoas começam a olhar, então, para as outras pessoas. E é como se o relacionamento delas com Deus dependesse de outras pessoas. Tipo, ah, eu vou pra minha igreja porque os meus amigos estão lá. Mas se os meus amigos não estiverem na igreja, aí eu não vou também. Ah, mas o meu pastor é minha referência. Claro, sem dúvida. Mas se o meu pastor agiu errado, em algum momento, aquilo já é um desestímulo pra mim. Parece que a nossa vida com Deus se baseia na vida dos outros com Deus. sempre que eu me basear e olhar dessa forma, eu vou me frustrar. Porque as pessoas, elas não são perfeitas, assim como eu também não sou. E se o meu olhar estiver voltado pra essas coisas, eu vou me frustrar. Mas sabe uma coisa que muita gente coloca o olhar e por isso se frustra? É na instituição. Sabe? Nas regras. É na lei. E começa a achar que o fato de ir à igreja todas as terças e quintas e domingos, o fato de entregar o dízimo, isso vai produzir nelas uma constância espiritual. Essas coisas, elas são consequências de uma relação de intimidade com o que você tem com o Senhor. Não são essas coisas que vão me manter firmes, estáveis espiritualmente na presença de Deus. Não é a regra, não é a lei, não é a obrigatoriedade de cumprir com aquelas atividades litúrgicas que irão me fazer caminhar de forma constante na presença do Senhor. Mas então, Christian, o que pode me fazer ser mais constante? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus e buscar se relacionar com Ele. Porque quando eu olho para Jesus, ali naquele momento, eu percebo quão pequeno eu sou e quão amável é o Senhor Jesus com a minha vida. Quando eu olho para Jesus, eu não começo a olhar para as pessoas que estão ao meu lado, no sentido de me comparar a elas ou de depender da adoração delas. Eu olho para Jesus, eu foco nele e eu quero adorá-lo. É um relacionamento entre eu e Jesus. E isso vai me trazer estabilidade. Quando um irmão que eu sempre tive uma grande estima, que sempre foi uma referência para mim, se ele vir a errar, ao invés de eu me desanimar, se eu estiver com os olhos em Jesus, eu vou abraçar a ele. Eu vou cuidar dele. Onde nós estamos estabelecendo o nosso olhar. Isso vai ser muito importante num processo de estabilidade espiritual. Mas assim, mais uma coisa que eu queria falar nesse vídeo para vocês é a disciplina. É preciso ser disciplinado. Eu entendo que eu preciso diariamente me relacionar com o Senhor Jesus. Durante o meu dia, no meu trabalho, na minha escola. Mas eu preciso também, a palavra do Senhor diz isso, de ter um tempo de qualidade com Deus. no meu quarto, enquanto eu estou dirigindo. Não sei, mas em algum momento eu preciso dispor daquele tempo para falar com Deus. Mas cara, sabe o que acontece? Muitos jovens, quando começam a orar, por exemplo, quando colocam o joelho no chão, a mão, já vem dor nas costas, dor na cabeça, o pio do passarinho lá fora já chama mais atenção do que a oração. Meu Deus, como é difícil. Ler a Bíblia, nossa, que dificuldade de ler a Bíblia. É muito difícil. Como conseguir me manter constante na leitura da Bíblia? Gente, é muito difícil. Sabe o que é, como o segredo que eu coloco para isso? A disciplina. E, não só a disciplina, mas estabelecer metas cumpríveis. Como assim, Cristo? Se eu não tenho ainda uma postura de disciplina em que eu leia, sei lá, cinco capítulos por dia, eu não posso estabelecer para mim que a partir de amanhã eu vou ler dez capítulos. Não. Eu tenho que começar devagar. Fala assim, Senhor, todos os dias eu vou escolher um texto, um versículo. E eu quero meditar naquele versículo. Eu quero ter um tempo falando com o Senhor, sobre aquele versículo. Um versículo por dia. Isso é algo que você pode fazer, que é possível você fazer. Não estipule metas que você não vai cumprir. Por quê? Você vai se frustrar, porque você não vai conseguir cumprir aquelas metas e automaticamente você vai se tornar inconstante, vai desanimar. Por que a gente sempre para no meio do caminho? Porque em alguns momentos as metas que nós estabelecemos para nós são muito grandes, muito extensas e a gente não vai conseguir cumprir. Cara, mas é muito difícil passar dez minutos falando com o Senhor. Mas você pode começar falando um minuto. Começa falando um minuto, Senhor. Todos os dias, pelo menos um minuto eu vou conversar com o Senhor. E isso vai desenvolvendo no teu coração um desejo tão grande que esse processo de oração se torna natural. Para onde nós temos olhado? E temos que ter uma posição de disciplina. Certamente com essas orientações, a gente cumprindo com isso, nós vamos nos tornar pessoas mais constantes, mais dispostas a buscar e a servir ao Senhor Jesus. Bom, espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo e também de compartilhar com todo mundo, com toda a sua igreja, com toda a sua galera. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a muitas mais pessoas. Que Deus abençoe. Amém.